Vem com o livre Vem que eu te envolvo com meu jeito bandido Sei fazer gostoso, sei falar bonito Eu não te ganharia com jeito de bom moço Cachorro que é cachorro, sabe ganhar moço Vem que eu te envolvo com meu jeito bandido Sei fazer gostoso, sei falar bonito Eu não te ganharia com jeito de bom moço Cachorro que é cachorro, sabe ganhar moço Felipe Azevedo Essa é nossa bebê Vem buscar o peixe que eu roubei Sou louco, eu já sei Também sou abusador Mas sei que você gostou E também pirou nesse beijo roubado Quem sabe agora pode ser molhado Quente, demorado, com um saco de pecado Se você não vem eu tenho treco Tem que ter repeteco Tá tudo bem pensado Para que seja tudo inesquecível E de vez você ficar do meu lado Vem que eu te envolvo com meu jeito bandido Sei fazer gostoso, sei falar bonito Eu não te ganharia com jeito de bom moço Cachorro que é cachorro, sabe ganhar moço Vem que eu te envolvo com meu jeito bandido Sei fazer gostoso, sei falar bonito Eu não te ganharia com jeito de bom moço Cachorro que é cachorro, sabe ganhar moço Vem que eu te envolvo com meu jeito bandido Sei fazer gostoso, sei falar bonito Eu não te ganharia com jeito de bom moço Cachorro que é cachorro, sabe ganhar moço Vem que eu te envolvo com meu jeito bandido Sei fazer gostoso, sei falar bonito Eu não te ganharia com jeito de bom moço Cachorro que é cachorro, sabe ganhar moço Cachorro que é cachorro, sabe ganhar moço Cachorro que é cachorro、 sabe ganhar moço Cachorro que é cachorro Obrigado.